Fala galera, PS4 na área trazendo mais um vídeo relacionado a DLC 3.0 UEFA Euro 2016 Como vocês estão observando aí galera, são as faces dos times, as 24 seleções que fazem parte do torneio Se vocês observarem com calma, eu coloco algumas observações de alguns times que eram totalmente genéricos De algumas seleções que eram totalmente genéricas e foram totalmente reformuladas Seja de uniforme, seja de face e overall Eu fiz uma comparação também galera, dos overalls atualizados e os overalls antigos Então vocês vão observar aí alguns jogadores, no caso da Albany que era um time totalmente genérico Você não vai observar, porque não tem como comparar com jogadores que não existiam E vocês vão observar que alguns jogadores, aqueles que sofreram um aumento, por exemplo Vocês vão ver um acréscimo de menos mais 2, mais 3, mais 4 no overall Ou em alguns lugares, alguns jogadores vocês vão ver A grande menoria, foram 3 ou 4 casos só Houve um decréscimo de overall Então aí, espero que aproveitem o vídeo Lembrando que são os overalls apenas dos times que fazem parte da seleção Pois foram feitos também as atualizações de overalls dos times, de jogadores que participam de equipes Que não estão na competição Mas aí eu me dedico apenas dos jogadores que estão na UEFA Euro 2016 Beleza? Quem gostou do vídeo aí, dá seu like aí Compartilha o vídeo para ajudar na divulgação do canal E se inscreve no canal Para ficar atento aos novos conteúdos do canal Valeu galera! Aproveitem o vídeo aí Até mais! Tchau! 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 Tchau!